Eu já comi um lanche nos anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero c******. Eu lanchei também refri, eu bebi um refrigerante, botequete, mostarda e só. Olá, meu nome é Lissandra, eu sou nutricionista, eu trabalho com alimentação infantil, mas sou espírita há 8 anos. E comecei, como eu gosto muito das duas áreas, eu gosto muito de estudar alimentação e gosto de estudar sobre espiritualidade, média unidade. Eu resolvi, comecei a estudar a interface entre esses dois temas, né? E a gente começa a perceber que existem diversas, uma influencia o outro o tempo inteiro. Então, na verdade, pensando no quadro de ciência espírita, a gente percebe que a ciência da nutrição tem crescido cada vez mais. Existem muitas evidências de diversos temas dentro da nutrição e eles começam a se encontrar com alguns temas que são discutidos na área da espiritualidade e da mediunidade. Então, o objetivo aqui é trazer um pouco da ciência, né? Da nutrição aplicada mesmo à espiritualidade de um modelo geral. Então, pra começar a falar um pouco, eu vou dar um panorama geral do que vai ser abordado nesse vídeo hoje, tá? O primeiro ponto é a revisão sobre a importância do corpo. Então, pra gente primeiro entender qual é a importância da alimentação pro corpo físico, né? O corpo físico enquanto uma fonte de fluido vital que vai nos ajudar na nossa caminhada terrena aqui também. Vou até falar um pouco sobre a relação do intestino com o cérebro, né? Existe hoje, muito bem estabelecida na literatura científica, uma relação, né? Entre como que a gente se alimenta e como isso interfere diretamente nas nossas emoções, né? E no funcionamento cerebral de uma maneira geral. Além disso, vou falar um pouco sobre os alimentos, sobre os produtos alimentares, né? Que relação, se existe vício mesmo, né? O que a literatura científica traz sobre essa questão dos vícios em relação aos produtos alimentares. E também um pouco da literatura com relação à alimentação e pensamento. Se tem alguma relação, se existe realmente na relação entre a alimentação e o que a gente pensa ou o que a gente pensa interfere diretamente na nossa alimentação. Eu acabei esquecendo de falar sobre o... A glândula é o ideal, enfim. Em chaves, né? Se for o caso, a gente vai ver de novo. Sim. Tá, então começando, falar um pouco sobre o corpo físico, tá? O corpo físico é uma dádiva divina, né? Eu vou trazer um pouco da literatura espírita, né? No livro Missionários da Luz, o André Luiz coloca o corpo físico como a bênção do nosso Eterno Pai. E é uma primorosa obra da sabedoria divina para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, primeiro, a gente tem que ter consciência da importância de cuidar do nosso corpo físico, né? E tem diversos cuidados, o sono, a atividade física, a movimentação, mas a alimentação é um ponto imprescindível para a gente garantir o cuidado adequado com esse corpo físico, tá? E a literatura espírita também traz as fontes de fluido vital que a gente tem, né? E já saindo um pouco somente do corpo físico, mas pensando na energia que a gente tem para desenvolver as nossas ações. Além do corpo, né? Bem devidamente alimentado, por assim dizer. Eu posso também... A gente pode pensar que a gente precisa de energia, né? Essa energia vem justamente do fluido vital. E uma das fontes do fluido vital é a alimentação também, né? O que a gente come e o alimento específico que a gente se alimenta, ele determina a quantidade de fluido vital que a gente tem. Alguns alimentos, eles reduzem esse fluido, tá? Outras fontes de fluido vital, a gente vai ver que incluem a preparação, né? Respiração, são fontes que vão ajudar a gente a manter a energia para seguir a nossa caminhada no sentido da evolução. Mas a alimentação, ela é imprescindível. E aí, falando um pouco da alimentação, vale a pena trazer o ponto de como a alimentação interfere em alguns pontos de energia que a gente tem no organismo. Primeiro são os chakras, né? A gente tem dois chakras que estão ligados às glândulas aqui do trato gastrointestinal, né? Que é o chakra gástrico que fica aqui logo acima do umbigo e que ele tem um funcionamento diretamente relacionado aos alimentos, né? Que a gente come durante o dia. Então, no livro Pé-Espíritos e suas Modelações, o Luiz Monserga Pinheiro, ele coloca lá que alguns alimentos, eles vão prejudicar o funcionamento desse chakras. Então, vão torná-lo mais vulnerável, né? A alterações no seu funcionamento. Isso inclui carnes, bebidas alcoólicas, gorduras, temperos picantes. Esses alimentos que são refeições, são hipercondimentadas, né? Tudo que é muito forte, normalmente leva a uma alteração do funcionamento desse chakra. E o outro chakra que a gente observa que tem relação com a alimentação também, ele sofre influência, é o chakra esplênico, né? Que é um chakra que é uma usina dos fluidos e tais. Então, ele ali, a gente consegue normalmente reter alguns fluidos. E ele também é prejudicado, principalmente, quando a gente se alimenta, quando a gente consome pouca quantidade de líquidos. e com a alimentação também muito condimentada. Então, não quer dizer que a gente não vai comer nunca mais alimentos muito condimentados, preparações muito condimentadas. A gente precisa ter a responsabilidade, saber os momentos de consumir e ter limite também, né? E o condimento é um exemplo. Existem, como aqui, vários outros. A gente vai tratar de outros alimentos também, que vão interferir diretamente na nossa saúde física e também espiritual. Cabe dizer também que a gente tem uma glândula, né? Que hoje se sabe, nos últimos anos, já vem se estudando cada vez mais sobre a glândula pineal. Que é uma glândula muito pequena que fica aqui no nosso cérebro. E ela tem diversas funções, né? Antigamente se acreditava que essa glândula, ela perdia sua função na vida adulta. E hoje já tem diversos especialistas, diversos profissionais, né? Da área de saúde, que tem estudado a glândula pineal e tem visto que ela tem uma função muito clara. Uma delas é justamente a produção da melatonina, né? Falando no âmbito físico, ela tem a produção da melatonina que regula o sono, né? Que tem uma série de funções no nosso organismo. Mas a glândula pineal, ela também tem relação com a nossa, a conexão entre os mundos físico e espiritual. Então, se eu tenho essa glândula pineal em funcionamento adequado, eu vou ter também o favorecimento dessa conexão com o mundo espiritual, né? E pensando em prática médium única, por exemplo, a gente tem que sim pensar no bom funcionamento dessa glândula pineal, né? Então, a glândula pineal, ela tem... ela é estimulada por diversos alimentos, né? Tem outros fatores que vão estimular. A quantidade de sono adequada é um dos fatores que determina o bom funcionamento dessa glândula. E uma coisa que é importante é que alguns alimentos específicos, né? Eles favorecem o funcionamento adequado dessa glândula. Alimentos fonte de iodo. Então, normalmente, os alimentos que são... que vêm do mar, né? Então, frutos do mar, em geral, eles são uma boa fonte de iodo e favorecem o funcionamento adequado da glândula pineal. Então, vegetais que a gente chama de crucíferas, né? Ou brássicas, são desse grupo, que também são alimentos que favorecem. E aí, impõe brócolis, agrião, todas as folhas de cor verde escura, né? Rúcula, agrião, brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas, acelga, repolho, né? Principalmente o repolho branco mesmo. Então, todos esses alimentos, eles contêm nutrientes que vão favorecer o funcionamento adequado da glândula pineal. E aí, é importante a gente, pensando na prática mediúnica, tentar entender qual é a alimentação adequada para os dias de prática mediúnica propriamente dita. Nós somos todos médios e uma pessoa que tem uma mediunidade extensiva, que durante, né? Ela não é médio só no dia da prática, mas ela é médio durante toda a semana. Então, ela sempre tem que ter esse cuidado com a alimentação de uma maneira geral. Mas pensando que eu tenho um dia de prática mediúnica, que eu vou exercer a mediunidade, né? Dentro de uma sala mediúnica, enfim, de uma prática específica, eu preciso ter cuidados naquele dia especificamente, né? Então, a gente precisa ter essa consciência quando pensamos em realizar a nossa alimentação também. Então, o nosso dia, ele não deve ser só de oração e tudo mais, mas também, né? Incluindo nesses cuidados a própria alimentação. E aí, é importante a gente lembrar, o livro Missionário da Luz, do André Luiz, ele destaca lá que, durante o desenvolvimento médio único de alguns médios, um dos fatores que interferem diretamente, né? Na qualidade da prática mediúnica daquele indivíduo, é justamente a alimentação que uma pessoa determinada teve lá. Ele dá um exemplo que foram muitos excessos, principalmente alimentos, né? Que a gente chama de ricos em carboidratos, complexos refinados. Que tem farinha, então inclui pão, biscoito. Quando esses alimentos são consumidos em grande quantidade, não quer dizer que não possam consumir, mas quando são consumidos em grande quantidade, você vai demandar muita energia pra fazer uma digestão e aí acaba que essa energia que deveria estar sendo utilizada para o exercício da mediunidade, tá sendo utilizada ali pela espiritualidade, às vezes, pra te ajudar, né? A fazer a digestão daqueles alimentos, a evitar os efeitos nocivos que ele tem no seu corpo, pra que você consiga fazer uma prática mediúnica. Então, ter uma prática mediúnica inconsciente é se alimentar pensando em favorecer o trabalho de uma maneira geral, né? E aí a gente precisa saber que os alimentos, eles possuem energia e características próprias, né? Então, o que a gente pode pensar em termos de alimentação adequada pra a prática mediúnica? Os alimentos naturais. Quanto mais natural estão as frutas, as verduras, elas sempre são uma boa opção, né? Se for possível cru, é o melhor, porque ali ele conserva a água. E a água, a gente sabe que com o pensamento diretamente, né? Se eu tenho um pensamento bom naquele momento, se é um dia que eu tô me dedicando, né? A oração, a gente tá concentrada com a prática mediúnica. A qualidade do meu pensamento interfere nas moléculas de água que estão naqueles alimentos. E eu consigo também, na hora que eu ingerir esses alimentos, eu vou ter os benefícios, não só do alimento propriamente dito, não só dos nutrientes pro meu corpo físico, mas também do benefício pra minha prática mesmo, né? Durante o... E aí a gente entra em alguns pontos que são sempre pontos de discussão, né? O principal é com relação ao consumo de carne, né? Então, consumir ou não consumir carne? Bom, aí o que se recomenda, em geral, nas casas espíritas, e existe uma justificativa pra isso, é não consumir carne no dia que você for realizar a prática mediúnica propriamente dita, né? Algumas casas recomendam isso. Por quê? Porque a carne, e aí inclui carne vermelha, né? Frango, peixe, então... A carne animal, ela traz uma energia que tá relacionada normalmente aos momentos do abate daquele animal, né? Do processo de morte mesmo, que nem sempre é um processo de morte humanizado. Então, essa energia, essa carga negativa daquele momento, tá ali dentro, né? Tá impregnando aquele alimento, aquela carne. E aí, quando a gente consome esse alimento, a gente também, além de ser algo que leva mais tempo pra ser digerido, o nosso intestino, ele já tem estudos mostrando que ele não é preparado pra digerir muito bem a carne vermelha, né? A carne vermelha é a carne de maneira geral. Mas, principalmente, a carne vermelha, ele leva de 2 a 5 dias pra ser metabolizado no nosso organismo, né? Então, tem esse fator, então, quando a gente consome, ele leva muito tempo no intestino, né? E aí, volta a trazer a ideia de que a energia que é gasta pra digerir esse alimento, ela poderia estar sendo investida, né? Para a prática naquela... para a prática mais de única dentro daquela reunião. Bom, isso não necessariamente quer dizer que eu não vou poder comer carne nunca mais na vida, ou em todos os outros dias eu vou comer toda a quantidade de carne que eu não comi naquele dia da prática em média única. Na verdade, não é necessário que a pessoa pare de comer carne pra se tornar mais espiritualizada. Mas, o que o próprio André Luiz traz no livro é que, quando a gente vai se espiritualizando naturalmente, isso vai deixando de ser uma necessidade, né? A gente vai percebendo que não é necessário comer aquela carne que está impregnada. Muitas vezes, como eu falei, dessa energia, né? Densa, né? Que traz esse processo do abate, né? Que é bem doloroso mesmo pros animais. Então, não quer dizer que a pessoa que coma carne seja mais ou menos evoluída, melhor ou pior. Mas, é um processo que vai naturalmente acontecendo, né? E aí, eu vou trazer o outro lado enquanto nutricionista, que assim, não vale a pena a gente ficar forçando uma mudança. Então, não adianta você parar de comer carne, porque agora eu vou me tornar mais espiritualizada. Se, de repente, você ainda delira, né? Sonha com um pedaço de carne, quer comer carne. E, enfim, seu organismo, inclusive, pode apresentar alguns sintomas de deficiência por conta da falta da carne. Não porque é fisicamente necessário, mas porque você ainda não está desapegado propriamente daquele alimento. Então, minha sugestão aí é que consuma menos, né? Ao longo dos dias, que comece a fazer essa adaptação aos poucos, se isso é um desejo real. E que nos dias de prática, uma equilíbrica, você realmente não faça o consumo da carne, né? Por isso, pra não se preguinar e pra facilitar mesmo o processo durante a prática. Mas que se isso é uma decisão, que não deve ser tomada de um dia pro outro. Que você, além de procurar nutricionista pra poder fazer essa alteração de forma adequada na sua alimentação, que não seja algo brusco. Porque a tendência é que, realmente, né? Pessoas que passam muita vontade, chega um momento que desistem e aí voltam a comer com grande quantidade. Então, não é ideal isso. Ninguém é mais espiritualizado, ao menos, por conta do consumo de carne. Mas, à medida em que você vai estudando, vai entendendo e vai chegando num outro patamar, aí as coisas vão começando a tomar outra forma. E a carne deixa de ter tanta importância, ela deixa de ser o principal. Até porque a gente começa a ter consciência da importância dos outros alimentos. Então, hoje, na sociedade imune em geral, a carne ainda é o prato principal, né? Quando a gente pensa em pedir um alimento, vem a proteína. E depois, nos acompanhamentos, a salada é uma delas. Então, na medida em que a gente começa a reduzir o consumo de carne, não será misturar, mas reduzir, começa a reduzir a importância da carne. Começa a colocar a salada como prato principal e a carne como acompanhamento em quantidade menor. Então, isso já vai ser um efeito para o seu organismo. E espiritualmente falando, também já há uma diferença. E você tem impacto ambiental, enfim, diversos outros. Mas, pensar na mudança, né, gradativa. Então, esse é um ponto que é importante de deixar claro, né? Que não necessariamente precisa ser vegetariano, mas que isso vai naturalmente vir com o envolvimento, né? O estudo e o envolvimento na prática mediúnica, propriamente dito. E aí, é importante ressaltar que todos nós temos o livre-arbítrio de decidir se comemos ou não comemos. Sempre traz o exemplo de que Chico Xavier, com toda aquela grandeza espiritual, ele consumia carne. Isso não tornava ele menos, uma pessoa, um espírito menos evoluído por conta disso. Era uma necessidade que ele, enquanto na indivídua, tinha. E, na verdade, tem algumas pessoas que são mais ou menos espiritualizadas e não comem carne e tudo bem. E cada um tem um processo, né? Cada um tem a sua caminhada, tem o seu caminhar mesmo, né? Dentro da prática. Bom, e aí, falando um pouquinho sobre a relação do intestino com o cérebro, né? Só trazendo aí a estudação da literatura científica mesmo, o que se tem hoje em dia sobre isso. Hoje a gente sabe que os alimentos que entram pela nossa boca, que chegam lá até o intestino, eles determinam a quantidade e a qualidade das bactérias que ficam ali. A gente tem hoje o que a gente chama de microbiota, né? Que é uma quantidade de bactérias que estão ali, que estão sempre ali. A gente, todas as pessoas, tem bactérias em todo o corpo, inclusive, principalmente dentro do intestino. Então, elas podem ter um funcionamento que vão favorecer a nossa saúde e podem ter um funcionamento que não vão favorecer a nossa saúde. O que vai determinar qual a qualidade dessas bactérias? Os alimentos que a gente coloca pra dentro, né? E, além dos alimentos, além da qualidade das bactérias, além desses alimentos, tudo isso vai sofrer influência direta sobre os nossos pensamentos. Isso, na verdade, é uma ligação, né, que ocorre em dupla direção. O que a gente pensa e como a gente pensa, as nossas emoções, elas determinam como é que a gente ingere os alimentos. E os alimentos que a gente ingere determinam também a qualidade dos nossos pensamentos. Então, na verdade, quando a gente pensa em uma alimentação saudável, não dá mais pra pensar somente no alimento que a gente coloca pra dentro, mas a gente tem que pensar também em como a gente tá na mão da alimentação, o que que se pensa, porque a gente já tem evidência científica suficiente pra entender o quanto isso tá interligado mesmo. É um influenciando no outro o tempo inteiro. Então, hoje se sabe que alguns alimentos, inclusive os alimentos saudáveis, com uma microbiota que não está devidamente saudável, ele tem um metabolismo diferente. Então, o brócolis que a gente come achando que é a melhor coisa no meio de um dia de comer vários alimentos que não são tão saudáveis assim, às vezes ele faz a menor diferença porque ele vai ser metabolizado de uma forma que não é ideal por conta das bactérias que estão ali. Então, a gente tem essa microbiota, ela tem as bactérias saudáveis, que são alimentadas e fortalecidas pelos vegetais, de maneira geral. E a gente tem as bactérias que a gente chama de patogênicas, são as bactérias que podem causar mal, podem causar constipação, prisão de ventre, ou diarreia, ou qualquer outra alteração, muitos gases. São essas bactérias que são alimentadas pelos alimentos, principalmente os alimentos industrializados. Então, carboidratos, complexos e refinados. Farinha, biscoito, farinha de trigo, todos esses alimentos. muito açúcar, esses alimentos, muita gordura, eles fortalecem essas bactérias que vão fazer, vão criar, na verdade elas vão levar a esses sintomas que eu comentei. Então, acaba que essas bactérias, elas têm esse papel. Então, pra gente fazer esse equilíbrio, mais uma vez, não adianta se alimentar saudável, né, com frutas e verduras, no dia da prática mais junta. Adianta, adianta pensando no processo, mas ao longo da semana, né, dos dias, é importante fazer essa modificação, porque isso determina completamente, né, toda a nossa saúde. E aí, isso, o alimento que eu tô consumindo, ele impacta nas emoções também. Se a gente parar pra pensar, quando a gente come algum alimento industrializado, né, algum produto, ou sorvete, um biscoito, alguma coisa que tenha uma quantidade maior de açúcar. E aí, eu já aproveito e coloco que o açúcar fica presente em grande quantidade, de maneira geral, nesses alimentos industrializados. Então, pra gente ter consciência de quanto mais pacotes, menos saúde. Né? Quando a gente consome esses alimentos, a quantidade de açúcar que tem ali, ou a própria farinha de trigo, enfim, ela desencadeia uma reação de pensamentos de necessidade, né, e é muito interessante isso, porque já tem estudo mostrando mesmo como ele dá a sensação de carência, né, como se você precisasse de alguma coisa. Quando a gente não tá encarando a nossa emoção, de fato, né, a gente tem uma carência específica, o alimento é como se ele despertasse isso. E a nossa tendência é querer suprir com mais alimento. Então, eu sempre falo isso em consultório. Imagina que você vai tá com muita fome, né, numa dada refeição, aí você vai comer pão. Dificilmente que o pessoal com muita fome vai comer um pão só. Ela come um, dois, três. Se ela consumir, por outro lado, uma porção de aipim pequena, às vezes a quantidade, né, de aipim é infinitamente menor, mas ela fica saciada logo, por conta da composição mesmo. Então, os alimentos que tem muita farinha, que tem muita açúcar, porque eles estimulam isso no nosso organismo. Eles têm a capacidade, porque as bactérias que estão ali, elas são alimentadas, elas mandam pro cérebro a informação de que precisa se comer mais, e aí isso vai se retroalimentando. Né, então, esses alimentos, dificilmente vai a gente... Ah, vou do trabalho direto pra minha prática mediúnica. Aí a gente vai com fome, os alimentos que tem, ou enfim, né, não me programei direito, eu começo a comer pão. E aí eu tô colocando o pão aqui como um exemplo, né, não é endemoniando o pão como se fosse a pior coisa do mundo, mas é só um exemplo, né, de alimento que tem essa farinha, que é o que faz essa função, né, no nosso organismo. Então, quando eu como ele, dificilmente eu vou querer comer um só, se eu tô com muita fome, então eu vou comer dois, três. Mas aí qual é a sensação depois? É aquela sensação de que a gente tá meio pesado, né, que vai levar um tempo pra digerir. Aí você vai pra sua vida mediúnica, vai pra sua prática, como é que vai ser, né, como é que você vai conseguir se concentrar, né, na meditação, naquele momento, seja na comunicação, no envio de energia pra aquela prática que seja da melhor forma, se o meu organismo tá ali envolvido em digerir todo aquele pão, todo aquele alimento, aquele refrigerante, aquele, enfim, todo aquele alimento, né, ele tá se demandando energia pra poder digerir. Aí a espiritualidade, às vezes, até é pra facilitar o trabalho como um todo, porque a gente quer ficar com a responsabilidade, né, com as consequências do que a gente faz, mas pensando no todo, né, começa a facilitar a nossa digestão, pra minimamente a gente poder estar contribuindo ali dentro daquela, egrégora mesmo, né, de energia. Então, a gente precisa começar a tomar consciência de como é que as coisas funcionam pra gente, né, ter uma relação melhor com a prática, poder servir de uma melhor forma. Se a gente tá ali com o objetivo de aprender, de evoluir e de servir melhor nessa área do Cristo, a gente precisa realmente tomar consciência, né, de tudo que influencia. Então, no dia antes da média única, eu não vou só dormir mais cedo, eu não vou pensar no meu dia, né, de ser mais calmo, de fazer orações, mas eu vou me preocupar também com a alimentação, porque esse é mais um fator, né, não quer dizer que ter feito todos os outros, esse, enfim, não fazer esse, isso vai mudar. Não, mas ele é mais um fator que vai ajudar. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente começa a ter um melhor funcionamento da humanidade ideal, e a gente começa a estar mais disposto, né, se a gente observar, a gente come, se alimenta pra quê? Pra nutrir o nosso corpo, né, e hoje em dia, como as pessoas estão evitando, encarar as emoções, acabam, muitas vezes, sofrindo as emoções com o alimento, e aí acaba se alimentando, às vezes, não por conta da fome, não pra nutrir o corpo, mas pra suprir uma carência, uma emoção que tá ali, e eu quero deixar ela escondida, aí eu começo a comer chocolate, doces em geral, né, esses alimentos que eu falei, ricos em farinha, enfim, então, isso tudo, na verdade, é uma consequência, né, e alimentação é isso, alimentação é consequência do estilo de vida que você tem, dos seus pensamentos, né, normalmente, quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, a gente quer comer algo que nos faça bem, mas a necessidade é muito menor, né, se você parar pra reparar, nos dias que você tá bem emocionalmente, você pode até querer comer chocolate, mas você come com um determinado limite, quando a gente não tá bem, a gente até a pretexto de dar um agrado pra si, né, a gente come uma barra inteira, ou duas barras, enfim, então, vai sem limites, porque a emoção, ela influencia diretamente em como a gente se alimenta, e hoje a gente tá vendo que ela tem relação direta, né, com o que tá lá no intestino, as bactérias que estão popularizando o nosso intestino. Então, tem diversos fatores que vão desequilibrar a microbiota, como eu falei, esses alimentos ricos em farinha, açúcar, gordura, bebidas alcoólicas, né, tem diversos fatores, a gente poderia fazer só um dia sobre as evidências que trazem dos efeitos da bebida alcoólica no corpo do ser humano, e também, para a prática mediúnica, medifina, bebida alcoólica é algo que realmente altera muito o cigarro, né, também altera de forma determinante a microbiota, e o que acontece também, não é só a microbiota que é interferida, a gente tem no organismo, no intestino, isso aqui é um intestino saudável. Quando o intestino está com a microbiota que não é saudável, que não, que começa, que tem, enfim, essas alterações, uma população de bactérias que não fazem tão bem, o próprio intestino, ele começa a se enfraquecer, e aí essas junções, elas vão se abrindo, né, vão se abrindo, e isso aqui seria um intestino que não está saudável, então ele tem essas aberturas, e por essas aberturas é que passam, às vezes, algumas substâncias, né, principalmente proteínas, glúten, que tem muita sensibilidade, proteína do leite, de bata, por exemplo, que são alimentos que estão, hoje em dia, muito relacionados, né, a diversos sintomas gastrointestinais, mas às vezes não é porque a pessoa é intolerante ao glúten, mas não, é porque é algo momentâneo mesmo, o intestino dela está todo alterado, então às vezes passa uma dessas substâncias que eu citei, e elas causam uma reação porque o organismo não está acostumado, não era para ela passar por ali, existe toda uma série de outros fatores aqui que interferem, né, que colocam para dentro essas substâncias, se elas passam por uma via que não seria ideal, elas vão causar estal, e aí tem gente que tem gases, diarreia com frequência, ou fica com prisão de vento, né, que é super comum também, enfim, então tudo isso está muito interligado, então toda essa alimentação ao longo, né, dos dias mesmo, vão interferir também, na qualidade dos pensamentos, e da, na qualidade dos pensamentos e na qualidade da própria alimentação, né, como um todo. E aí só vou trazer um pouquinho mais sobre essa quantidade de, na verdade, sobre o açúcar propriamente dito, né, e aí hoje a gente também tem estudos na literatura científica que falam sobre o efeito do açúcar no nosso cérebro, né, então vai além do ganho de peso, vai além da popularização ali das bactérias que são mais patogênicas, né, que não são saudáveis, o açúcar, ele tem esse efeito, e hoje também já estabelecido na literatura, de causar a mesma sensação que uma pessoa que usa cocaína, por exemplo. Então a cocaína, ela a gente sabe que é uma droga com um poder viciante muito alto e hoje estão descobrindo que o açúcar tem um poder viciante tão alto, né, só que qual é o ponto? O açúcar, ele tá dentro da nossa alimentação de uma forma que a gente nem imagina. Então eu lembro que no consultório os pacientes sempre, né, ficam surpresos quando eu falo que tem açúcar no iogurte, né, aquele iogurte de morango, de coco que a gente toma, no suco de caixa, né, além do refrigerante, não é só no refrigerante, o suco também tem, o suco de caixa. Biscoito, sorvete, tem muitos alimentos que contêm o açúcar e o problema não é só o açúcar, eu tava conversando ontem, que assim, o problema não é o açúcar de mesa que a gente coloca somente. Muitas vezes é muito mais o açúcar que tá nesses produtos, porque todo dia a pessoa toma um café da manhã com iogurte, aí no meio da manhã ela vai comer um biscoitinho, no almoço ela vai comer algum alimento congelado, todos esses alimentos no fim das contas têm açúcar em grande quantidade, né, e aí pra não dar conta dessa quantidade de açúcar o organismo vai se ajustando aos poucos. E aí esse açúcar ele tem esse poder, né, ele consegue de fato desencadear as sensações, ele começa, ele consegue estimular os mesmos neurotransmissores que a cocaína e que outras drogas que são viciantes, né, e aí tem estudos mostrando que o açúcar tem esse poder, a própria farinha de trigo também, né, e o sal também consegue fazer isso. São as três drogas da cozinha, né, então são esses três alimentos. De novo, não quer dizer que eu nunca mais vou poder comer nenhum produto industrializado, que eu nunca vou tirar sal da minha vida, nada disso, é só pra gente ter consciência e saber o nosso limite, começar a observar como é que a gente se sente. Observe como é que você se sente depois que come um pacote de biscoito ou uma lata de leite condensado, né, que faz um brigadeiro. Como é a sensação? Existe uma sensação normalmente que é muito similar à do uso da droga, então é uma sensação de euforia muito grande, aí depois vem aquela sensação de prazer, você se sente, né, bem confortado, logo depois vem uma sensação de culpa e uma sensação de necessidade cada vez maior. Então, segundo antigamente você consumia um pedaço do chocolate, hoje você já come meia barra e mais à frente, se você não dá conta das emoções, se você não percebe o que você está comendo, o seu organismo vai pedindo cada vez mais quando você vê que você já está comendo, devorando três barras de uma vez e nem se dá conta, né, porque realmente isso é um uma consequência natural do consumo do açúcar, né, então tem muitas pessoas também no consultório que vem com isso, ah, mas eu sou assim, não, não é você, todas as pessoas que estão expostas, ou seja, todos nós, porque é muito difícil hoje, né, a gente ter uma pessoa que não consome um produto industrializado, então todo mundo que entra em contato com esses alimentos tem tendência, sim, a ter esse vício, porque isso é fisiológico, né, isso acontece naturalmente, porque a gente precisa ter consciência para evitar que chegue em níveis mais sérios mesmo, dessa dependência, e tem gente que realmente tem uma dependência muito séria, eu lembro que eu comentei uma vez com uma amiga minha sobre isso, e aí ela fez assim, ah, mas eu não tenho dependência do açúcar, então faz o teste, faz o teste, fica sem nenhum alimento industrializado durante uma semana, e me diz como é que vai estar se amou, e aí eu me lembro que ela me ligou dois dias depois, tipo assim, eu quero, assim, matar um, enfim, então assim, isso é uma reação normal da abstinência, né, então, de novo, assim, não é que nunca mais eu vou poder comer, a gente só precisa ter, saber o nosso limite, né, e pensar nisso, porque imagina se isso interfere, né, diretamente na nossa, na qualidade dos nossos pensamentos, você falou aquele pensamento obsessivo sobre o chocolate, porque eu quero chocolate todos os dias, ou começar a ficar dependente do chocolate pra sua vida como um todo, isso não pode ser saudável, né, então a gente precisa tomar consciência dos efeitos desses alimentos, e aí pensando, na prática, mas eu digo, propriamente dita, se eu consumo alimentos ricos em açúcar, ricos em farinha, imediatamente antes da prática, né, ou pouco antes da prática, isso também vai interferir na minha dificuldade ou não de compreensão e de concentração também, né, porque um dos pontos também que o assunto faz é, ele leva nesse momento que eu consumo alimento, ele me leva lá, né, dá uma sensação, dá uma sensação de prazer, ela também me deixa um pouco, não é necessariamente zonzo, porque a gente não se sente tonto, mas existe uma sensação de prazer, parece um êxtase, e na verdade a gente meio que se desconecta do mundo, né, então assim, a possibilidade de concentração é muito menor, a gente, nossa capacidade de concentração ela cai um pouco com o aumento do consumo do açúcar, né, então, mais uma vez, antes da prática médium única, né, nos dias de prática médium única, é importante ter essa consciência pelo menos, pra evitar comer esses alimentos, ou se comer, comer com algum limite, né, com algum intervalo de tempo, porque essa sensação, logo depois ela existe, né, e tem estudos mostrando, né, como é esse processo, realmente, como é que o açúcar funciona, né, e aí ele faz isso mesmo, ele desestabiliza, tira a nossa concentração, porque a gente fica concentrado ali na sensação de prazer, de bem-estar, né, e ela dura muito rápido, então, normalmente, passou essa sensação, cai aquele, né, dá uma caída de energia, e aí, normalmente, os sintomas tendem a ser mais depressivos, não necessariamente a pessoa vai ter depressão, mas ela tende a ficar um pouco mais quieta, mais triste, por conta mesmo do efeito do açúcar que já passou, né, então, aquela sensação de euforia, ela passa muito rápido, e nenhum desses dois estados favorece a concentração, né, e logo, não favorecem a boa prática médium única. E aí, é importante, é, diante de tudo isso, né, da importância da alimentação, de tudo que eu trago, né, pra, pra dentro do meu organismo, né, é, lembrar do que Jesus disse, nas épocas, é, na época que a gente teve presente aqui, né, o importante não é só o que entra pela boca, mas o que sai. E, na verdade, não adianta também, por outro lado, ter todo esse cuidado com a alimentação, né, ter toda, ser, às vezes, a gente, às vezes, até bem disciplinado, né, sabe exatamente o que tem que comer, comer tudo certinho nos horários da médium única, mas aí descuida do outro lado, né, na maledicência, né, descuida, é, nos, nos pensamentos que se tem, né, descuida realmente da parte que realmente é necessária, né, volto a trazer que a alimentação, ela é consequência de um estado de bem-estar. Então, todas essas, essas, essas dicas, né, todas essas informações que eu trouxe, são pra gente tomar consciência da importância da alimentação, do cuidado. Mas esse cuidado, ele só vai acontecer, se vier o cuidado prévio, que é o cuidado com as nossas emoções, que é o cuidado com nós mesmos, que vai trazer, né, o cuidado com o estudo, quando a gente vai estudando, quando a gente vai se conhecendo, as coisas vão naturalmente acontecendo. Então, naturalmente, eu vou me alimentar melhor, porque eu vou entender qual é o papel do meu corpo, qual é o papel, né, porque que Deus me deu esse corpo, eu tenho um objetivo com ele, né, eu tenho um objetivo, claro, que é de evoluir e ajudar as pessoas ao meu redor, evoluírem também. Então, nessa perspectiva, a gente tem que, é, lembrar, que o que sai pela boca, de fato, ainda é mais importante. Né, ele realmente, é, é o que vai determinar, como que a gente vai, assimilar todos esses nutrientes que a gente está consumindo. Então, o pão, está com pensamentos elevados, né, pensando realmente, nos meus irmãos, com, com, pensamentos de paz, de harmonia, de indulgência, ou é melhor comer uma cenoura, e manter os pensamentos de baixa autoestima, de, de, de maledicência, né, aqueles pensamentos que vão levar a gente para uma, uma vibração baixa, muito melhor comer o pão, e manter esses pensamentos, né, adequados. Então, são, como eu falei, são coisas que vão se agregando, vão se ajudando um ao outro, mas a gente precisa pensar em escala de importância. O que é importante é o que, de fato, sai da nossa boca, sai do nosso coração. Então, não adianta também eu me alimentar bem e começar a julgar as pessoas que não se alimentam tanto. Ah, você já está comendo isso, já está comendo uma lação, uma fruta, esse também não é um comportamento de uma pessoa que está, né, envolvida, imbuída no seu processo de evolução espiritual, que a gente contemple no nosso processo, a gente foca na nossa melhoria, e entende que os outros têm a sua caminhada também, e aí, a gente dá importância, cada um da importância que, que acha que deve para o que, é, é, do seu processo, né, é necessário ali para aquele momento. A alimentação, ela é uma das fontes hoje de obsessão também. Então, algumas pessoas, elas são obsediadas, porque tem muito essa coisa da relação com a emoção, com o sentimento de culpa, então, às vezes, é uma das fontes de obsessão na alimentação. Mas, eu realmente não sei se, em pouco tempo, eu consigo abordar isso de uma forma que fique claro, para as pessoas, né, para, eu não sei, realmente. É, porque eu trouxe isso, e eu lembro que, eu estava em um grupo de discussão, então, quando a gente leu isso, e isso faz muito sentido, porque hoje em dia, tem muitas pessoas que, enfim, né, que passam por problemas com a alimentação, e isso interfere no peso, na autoestima, na ânimo, de maneira geral, na pessoa, e acaba sendo, é, realmente, uma porta, para que a pessoa seja, assim, um ponto fraco, que ela é. É, bom, e um ponto importante, também, de ser abordado, dentro dessa temática, da alimentação, são os distúrbios alimentares, né, hoje a gente tem, quando a gente pensa em distúrbio, a gente, normalmente, pensa em anorexia, bulimia, hoje a gente tem a obesidade, também, crescimento, né, então, todos esses, eles são frutos de distúrbios alimentares, todos esses padrões, né, são frutos de distúrbios alimentares, é, e vale destacar, né, que embora a gente não tenha grandes comprovações ainda, é, pensando, né, na literatura espírita, propriamente dita, de que, é, necessariamente, né, as pessoas que sofrem desses distúrbios estão sobre alguma, estão obsediados, por assim dizer, com certeza a gente pode, é, supor, né, que existe, elas podem estar sob alguma influência, né, se a gente pensar que uma pessoa que tem anorexia, ela simplesmente deixa de se alimentar, né, e aí pensando que o alimento é uma das fontes de fluido vital pra gente, né, isso poderia também ser classificado como um suicídio indireto, porque isso vai reduzir a quantidade de fluido vital, vai reduzir o tempo de vida dela, né, é, pensando na função do alimento de maneira geral pro funcionamento orgânico, né, o cérebro ele também começa a ficar, ele funciona muito mal com a quantidade baixa de alimentação, né, que essas pessoas normalmente consomem, as pessoas que tem, é, bulimia, né, que são aquelas que, é, consomem grandes quantidades de alimento de uma vez e depois, tem, buscam formas de, é, não absorver esse alimento, então provocam, né, vômito, ou usam remédios que vão, é, vão, é, promissar mesmo, né, evacuar esses alimentos de forma rápida, é, a própria obesidade também, que as pessoas também consomem alimentos e elas perdem, muitas vezes, né, a noção da quantidade que estão comendo, que são os episódios de compulsão alimentar, todos esses nos levam a crer, que existe alguma influência que está ali, né, gerando esse, é, potencializando esse distúrbio, e que de alguma forma isso está levando também ao suicídio indireto, então a pessoa que deixa de comer plantanorex, que ela perde o furo vital, né, a pessoa que está com, com bulimia, ou que tem esses episódios de compulsão alimentar, ela também pode estar sendo estimulada, porque uma das características de todos esses processos de distúrbio é a culpa, né, que é uma grande janela para a obsessão, então é justamente às vezes onde alguns espíritos que ainda não estão devidamente esclarecidos, eles começam, né, a exercer a sua influência, e esses, esses processos, eles podem ser cada vez mais potencializados, né, por uma influência espiritual, né, nociva, normalmente que vai, vai potencializar os efeitos, né, inadequados ao organismo dessas pessoas. É, e aí, o que é importante, é o que vale a pena a gente lembrar, né, então, o próprio momento da alimentação, ele deve ser um momento especial mesmo, né, é o momento que eu estou nutrindo o meu corpo, então, não, não somente o alimento que vai entrar, né, que eu vou colocar para dentro, mas como é que ele vai ser colocado para dentro, não adianta, mais uma vez, eu comei um assado, um prato de salada super colorido, lindo, né, super saudável, e eu estou ali naquele momento comendo com raiva, ou eu estou pensando em me vingar daquela pessoa que me fez mal, ou enfim, esses pensamentos, eles acabam interferindo diretamente, né, no alimento, lembrando que, esses vegetais, eles têm conta em água, essa água que estão, esses alimentos, ela vai sofrer com raiva direta dos alimentos, dos pensamentos que a gente tem, então, se eu estou comendo com raiva, ou com algum sentimento que não é ruim, ou durante um momento em que eu estou assistindo um jornal, e vendo uma série de notícias de violência, isso está me gerando sensações de medo, todos esses sentimentos, esses pensamentos que estão ali na minha mente, eles vão impregnar aqueles alimentos, e eles não vão ser bem aproveitados pelo meu organismo, então vejam que o processo de consciência, ele passa não só pela qualidade do alimento, mas pelo momento da alimentação, né, também por todas as qualidades que se espera de uma espírita que seja indulgente, né, que tem esses pensamentos realmente de fazer o bem, ao redor para si, e ao redor também, então a gente acaba realmente sendo exemplo, né, se eu não começo a impor nada às pessoas, eu tenho a minha prática, eu tenho o meu recolhimento no dia, e aí naturalmente eu vou cuidar da minha alimentação como um reflexo do meu estilo de vida, né, então eu costumo dizer que quando a gente está bem espiritualmente, a gente está preenchido com Deus, a alimentação ela toma de fato outra conaltação, a gente se dá conta que ela é para nutrir o nosso corpo, que é um instrumento que foi, né, nos emprestado por Deus para a nossa evolução espiritual, então é preciso todo o contexto da alimentação, não só o alimento, não só o dia, mas também todo o contexto, né, em que eu estou me alimentando. Alguns grandes espíritos, né, falando um pouco sobre essa importância da alimentação, tem algumas pessoas que passam longos períodos em jejum, ou que tem essa, né, dificuldade, não, que tem essa, essa relação diferente mesmo com o alimento, né, nos livros de André Luiz, ele traz ilustrações sobre isso, né, então assim, quando a gente desencarna, né, quando o corpo, o espírito, né, ele sai do corpo carnal, quando a gente está ainda se adaptando à vida espiritual, ainda é uma necessidade de alimentação, mas a alimentação, ela vai perdendo um pouco, né, a alimentação física, propriamente, ela vai perdendo um pouco a importância, quanto mais a gente vai evoluindo, né, e o nosso perespírito, ele vai se sendo mais, ficando mais sutil, né, então, a alimentação é importante pra gente, todo esse cuidado é importante, né, mas enquanto a gente está aqui encarnado, né, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai, na nossa caminhada evolutiva mesmo, em cada um do seu tempo, ela vai, digamos assim, perdendo um pouco a importância, porque a gente vai entendendo que o fluido vital, ele vem, né, de outras fontes, então, como eu falei, existem outras fontes, a própria oração é uma das fontes maiores, né, a conexão com a espiritualidade, de uma maneira geral, ela é uma fonte, né, a conexão com a natureza, elas são fontes de fluido vital, e que ajudam a gente a caminhar, né, assim mesmo com o sono, e tem pessoas que dormem muito pouco, né, porque justamente o organismo, a exemplo do Chico Xavier, o próprio organismo dele já estava muito mais utilizado, né, o organismo físico, ele já estava utilizado por conta do próprio, da própria evolução espiritual que se encontrava aqui, né, então, embora ele estivesse encarnado, ele já não tinha toda necessidade, de comer grandes quantidades de alimento, né, embora ele comesse carne, isso não afetava de forma, é, determinante, o funcionamento do organismo dele, a prática médium única dele, porque ele já estava num nível, é, a gente especula, né, que ele já estava num nível bem mais elevado, né, então, ele dormia muito pouco, porque já não havia necessidade, de ir tanto distância do corpo físico, já que o próprio espírito, ele já estava muito mais evolutivo, então, ele já carregava, se recarregava com esse fluido vital, de outras fontes, então, a alimentação, ela perde um pouco, essa importância nesse sentido, né, enquanto a gente está encarnado, a gente tem a necessidade, né, sim, de nutrir, mas, à medida que a gente vai caminhando, nessa, sendo evolutiva, a gente vai percebendo que as quantidades vão sendo cada vez menores, e aí, não sei se cabe fazer até um pouco do autorrelato, porque, há dois anos atrás, eu consumi uma quantidade X de alimentos, e, nos últimos seis meses, principalmente, né, até dentro de uma caminhada, digamos assim, mais intensa, nessa parte da evolução, eu tenho percebido que a minha necessidade tem sido menor, né, e, em algum momento, eu, enquanto nutricionista, me preocupei com relação a isso, é que eu estou comendo muito pouco, e tal, e, de repente, eu percebi que, na verdade, é longe de mim estar evoluindo espiritualmente, mas, dentro desse processo, eu venho reduzindo a quantidade de alimentos, que eu tenho me alimentado, eu tenho focado mais nos alimentos vegetais, como um reflexo do estilo de vida que eu tenho adotado, né, de estar buscando essa conexão com o divino, com Deus, com a espiritualidade, constantemente, então, de novo, a alimentação, ela vai sendo ressignificada, à medida que a gente vai caminhando, né, não vale a pena a gente forçar, uma evolução, focada somente na alimentação, ou focada somente no ponto, se os outros são deixados de lado, a gente precisa pensar em, em ações, né, coerentes, e, seguidas mesmo, umas das outras, para a gente poder dar seguimento, né, no nosso processo evolutivo. A água fluidificada, se a gente lembrar um pouco, né, o que é a água fluidificada? E aí, tem estudos, né, até um pouco antigos, se a gente pensar, né, são de muitos anos, do, é, dos japoneses, enfim, que eles mostram como a, a, as moléculas de água, elas, são modificadas, de acordo com o pensamento, que a gente tem, né, então eles mostram aqui, pensamentos de paz, de amor, eles deixavam as moléculas de água, na conformação, é, organizada, e, as, quando a gente tem pensamento de raiva, né, de mancor, de tristeza, de mágoa, esses sentimentos, eles levam a alteração, na conformação dessas moléculas, elas ficam de, continuam, né, juntas, mas de forma desorganizada, e isso tem impacto direto, né, no nosso organismo, na nossa saúde, como um todo, lembrando que 70% do nosso organismo, é feito de água, então, os nossos pensamentos, influenciam, como um todo, no nosso corpo, e essa água, que está sendo ingerida, ela também vai influenciar, né, então, a água fluidificada, que, que se fala muito, dentro de um centro espírita, é justamente essa água, que está impregnada, de sentimentos bons, né, ali a espiritualidade, vai, é, colocar, enviar mesmo, os fluidos, de luz, de paz, de harmonia, né, para que a gente, se sinta, com esses sentimentos, propriamente disso, para que nossas, as moléculas de água, dentro do nosso organismo, estejam devidamente, harmonizadas, às vezes, para a gente assimilar, algum aprendizado, né, que é importante, enfim, ou para a gente ter o alívio, que a gente precisa, naquele momento, a água, ela é um instrumento, é, especial mesmo, né, para os nossos processos, de, de alívio, de dor, né, para ajudar na cura, e para força mesmo, nesse momento de caminhada. E aí, pensando nesse raciocínio, né, da água fluidificada, e da água que está presente nos alimentos, lembrando que, se eu não como alimentos crus, como é que vai ser a conformação desses vegetais, né, dessas frutas, dessas verduras, é, no meu organismo? Então assim, durante o preparo, sempre que você puder preparar o seu alimento, vai ser ótimo, porque você vai estar ali, disposto a, preparar o alimento, e aí é importante ter a consciência de que, o pensamento que eu tenho, não só quando eu como, mas o pensamento que eu tenho, no momento que eu preparo o alimento, também vai determinar como que ele vai ser assimilado por mim. Então, é, o convite aqui é, realmente, durante, né, o momento da alimentação, isso envolvendo desde o preparo, desde a, até, né, do consumo, do, da compra mesmo dos alimentos, é importante já cultivar esses pensamentos, né, de paz, de amor, porque eles estão todos impregnados, com moléculas de água. quando a gente vai com esses pensamentos, né, vibrando positivamente, vibrando, né, indulgência, amor, honestidade, todas essas emoções, elas empreguem esses alimentos. Durante o preparo, eu tô também mandando essas vibrações, né, pra aquele momento, pensando que aquela, a refeição, ela vai trazer, né, é, foi do mental mesmo, que ela vai ajudar, nutrir o meu corpo, que vai ajudar o meu corpo, a ser um instrumento, pra ser melhor utilizado, então, com todos esses pensamentos, com toda essa consciência, a gente consegue, é, preparar os alimentos, né, e ter os benefícios também, dos alimentos fluidificados, né, se a gente fluidifica a água, a gente também tem a capacidade de fluidificar, os alimentos ao nosso redor, e a gente pode fazer deles também, um auxílio, pra ajudar a gente nessa caminhada, né, então, o convite realmente é, que ao longo, né, de todo o processo, a gente consome alimentos o dia inteiro, e que o dia inteiro a gente faça, né, tenha atenção com os pensamentos que a gente tá tendo, né, então vejam mais uma vez, que os pensamentos, né, o cuidado com, com, a higiene mental, de uma maneira geral, ela precede a alimentação, então, acaba que a alimentação, mais uma vida, ela é consequência, né, e como ela é aproveitada tudo, consequência desse estado de atenção e presença, e foco mesmo, né, nesses, no cultivo desses sentimentos, desses pensamentos benéficos. Micro-ondas, por exemplo, é um, um aparelho, né, que é bastante utilizado, e cada vez mais utilizado, porque, por conta do nosso estilo de vida, realmente, que é um estilo de vida, corrido, em que se fazem as refeições, de forma rápida, ah, mas eu vou almoçar em casa, mas eu não tenho como fazer naquele momento, né, enfim, é, enfim, esquentar na panela, leva mais tempo, a gente acaba esquentando a nossa porção, no micro-ondas, e aí, o que a gente tem hoje, na literatura científica, de uma forma geral, é que, as ondas eletromagnéticas, essas ondas que são enviadas pelo, pelo micro-ondas, elas têm um potencial cancerígena, né, assim como as ondas de celular, né, mas, é, o que se fala hoje, é que são, são, esses são, são ondas, né, são estímulos que são, meio que, fazem parte da nossa vida, né, então a gente cuida de outras coisas, pensando no potencial cancerígena mesmo, a gente cuida de outros fatores, né, minimiza, claro, o uso do micro-ondas, mas, não há, é, uma, não existem pesquisas com clareza, que mostram que a exposição, as ondas emitidas pelo micro-ondas, causam câncer, né, mas existe sim uma relação, de que pessoas que têm maior, é, a prevalência maior de câncer, em pessoas que fizeram uso, ou que fazem outros regularmente, de micro-ondas, né, então, na verdade, é, ele é um aparelho que sim, facilita a nossa vida, e que, mais uma vez, a gente não precisa necessariamente, parar de utilizar, mas, dentro do que for possível, utilize cada vez menos, né, então, se durante a semana, você não consegue deixar de usar, por conta da rotina, no final de semana, se for possível, prioriza, cozinhar os alimentos, né, dentro de, de panelas, enfim, então assim, é melhor do que usar micro-ondas, né, o micro-ondas, as ondas, né, elas fazem o aquecimento do alimento, atuando nas moléculas de água, então elas alteram a estrutura das moléculas de água, também, e isso tem impacto na nossa saúde, então, se a gente está aqui comentando, que os pensamentos interferem na conformação das moléculas de água, como elas atuam dentro do nosso organismo, né, e existe um outro aparelho, que faz essa alteração da conformação, a gente vai ter muita clareza, na verdade, do efeito que se tem, né, se supõe, como eu falei, que elas vão levar assim, tão relacionadas ao âncer, não se sabe de que maneira, né, mas nesse, nesse raciocínio, da alteração da molécula da água, com certeza, a alteração do que é realizada ali, ela tem um impacto na nossa saúde, então, a recomendação é que se utilize um pouco menos do que, né, dentro, de novo, do limite que se use menos do que o normal, se você usa cinco dias, e passa a usar quatro, você já está tendo um ganho, a gente já tem um ganho, e aí, isso vai ser gradualmente, é, conquistado, né, essa liberdade aí, já começa a pensar, por exemplo, ok, eu desloco para a panela, mas a panela, se for de alumínio, tem um impacto, existe, e assim, pensando em câncer, por exemplo, você tem infinidade de coisas, sabe, é isso, panela de alumínio, ah, melhor panela de porcelana, panela de porcelana é mais caro, existe um outro, lá em casa tem, minha amiga tem umas panelas de porcelana, então assim, é outra dinâmica de cozinhar, inclusive, porque ela demora mais para desaquecer, então você desliga antes, enfim, mas tudo, assim, é, é uma mudança de estilo de vida, completo, você cuidar da sua alimentação, cuidar também da nossa reforma íntima, é uma mudança de estilo de vida também, né, o estar mais atento, não só a alimentação, mas os hábitos de prece, no dia a dia, a gente fazer isso, então, isso tudo, é mudança de estilo de vida, né, então assim, realmente exige paciência, e, então, é, um, um outro fator que influencia, né, que está relacionado, à saúde humana geral, a gente vai falar um pouco sobre álcool, e, é super complexo falar, porque existem médicos que recomendam o consumo de vinho diariamente, né, e a gente precisa compreender o que é esse consumo de vinho primeiro, e o porquê disso, né, o porquê, isso está disseminado também, assim, o que acontece, a uva, ela contém, a uva roxa principalmente, né, ela contém uma quantidade de substâncias chamadas flavonoides, que são chamadas de antioxidantes, né, esses antioxidantes, eles têm uma função de prevenir o envelhecimento celular, né, assim, de uma forma bem, bem breve, explicando que o câncer, ele, normalmente, ele é originado a partir do envelhecimento das células, que meio que perdem a força, a capacidade de se multiplicar de forma ordenada, elas começam a se multiplicar de forma desordenada, isso por consequência do envelhecimento celular, não é o envelhecimento do corpo, mas da célula mesmo, do organismo. E aí, as substâncias que estão presentes na uva, principalmente a uva roxa, alimentos roxos em geral, mas a uva roxa, né, pensando no vinho, ela tem alguma quantidade grande dessas substâncias, e elas são potencializadas quando são fermentadas, então o processo de produção do vinho, né, que leva a fermentação das uvas, a uma potencialização, né, dessas substâncias, e acaba sendo recomendado, né, em muitos países, o uso do vinho, o consumo do vinho diariamente, né, e aí vale ressaltar, a quantidade é pequena, é um cálice de vinho, isso aí, é em torno de 15, 20 ml, enfim, é uma quantidade muito pequena, é um pequeno cálice mesmo, uma quantidade bem pequena, que não é pra, que o álcool cause nenhuma alteração, não é por conta do álcool, é por conta dos flavonoides, que contém, estão contidos dentro desse nível, então, eles não vão causar nenhuma alteração, é, ou vão causar uma alteração muito pequena do estado de consciência, então a pessoa vai consumir, dentro de um contexto de uma alimentação saudável também, é diferente de pessoas que consomem vinho diariamente em quantidades maiores, então, vale a pena fazer essa diferenciação, né, porque o álcool, ele realmente faz, é, provoca, né, ele provoca reações indevidas, e que a gente não recomenda de forma nenhuma, o vinho, o consumo de álcool, ele não é recomendado em nenhuma fase da vida, né, mas alguns médicos em alguns países, se recomendam isso, é, o suco de uva, ele poderia fazer esse papel também, ele pode fazer esse papel, mas o grande problema do suco de uva, né, de ser consumido também de forma disseminada, é porque, é, a quantidade de frutose, que é o açúcar da uva, que está presente no suco de uva, é muito alta, né, então, no vinho, essa frutose, ela está fermentada, então, ela não deixa de estalar, né, ela está em quantidade bem menor, no suco de uva, a gente tem a quantidade grande de frutose, e para algumas pessoas, isso pode ser um problema, né, então, de novo, o vinho, ele tem benefício para a saúde, mas, pensando em, em prática médica, por exemplo, não se recomenda de forma nenhuma, no dia da prática, nos dias, é, antecedentes também não, mas enfim, né, um dia ou outro, não tem problema, mas no dia da prática, o recomendado realmente, é que não se consuma nenhum, nenhuma quantidade de álcool, mesmo essa receitada por médicos, não, no momento, não se esqueça da questão da frutose, mesmo, que, engraçado, tem coisas que eu, eu não ia nem falar, do porquê não, do suco de uva, né, só ia falar do álcool, mas, veio isso, e eu lembrei que realmente, a quantidade de frutose do suco é muito grande, quando a gente, é, quando a gente pensa em alimentação, o que a gente tem sempre que lembrar, é que o equilíbrio, ele é importante, então, na verdade, não só é a alimentação, acho que quando a gente pensa na vida como um todo, né, a gente precisa do equilíbrio, a gente precisa, pensar no que é bom, no que é certo, no que é melhor, mas pensar no nosso limite também, né, e esse equilíbrio é justamente, essa interseção, né, entre, é bom ser, cultivar pensamentos positivos, é bom, né, pensar o bem das pessoas, mas nesse momento eu não estou conseguindo, então qual é o meu limite, né, então é buscar isso, né, a alimentação da mesma forma, é bom tomar suco de uva, é bom tomar vinho, mas eu tenho que ter um limite, e aí volto a trazer a questão da observação, como é importante a gente se observar e perceber os efeitos que cada alimento tem no nosso corpo, e vale colocar também que sim, de maneira geral, você recomenda retirar nenhum alimento de forma radical da alimentação, sem uma devida orientação, né, tem pessoas que resolvem tirar o pão de uma vez por todas, resolvem tirar, né, algum alimento específico da alimentação, porque acham que faz mal, é importante se observar, mas é importante trocar isso com um profissional, com alguém que possa orientar, pra ver se às vezes, né, se não é uma retirada, que vai impactar negativamente o funcionamento do seu corpo, a gente tem os alimentos, retirar de vez os carboidratos, cada alimento e cada nutriente desse, ele tem uma função específica, né, então, até trazer um pouco sobre essa questão do consumo de carboidratos que as pessoas têm, colocado como se ele fosse desnecessário pro organismo, né, e assim, nutricionalmente falando, não é, né, a alimentação, ela precisa ser equilibrada com todos os nutrientes, com gordura, com proteína, e com carboidrato, né, então, volta a dizer, o pão não é o vilão, mas o pão, consumido em excesso, e nos momentos que não deveria, ele pode ser vilão, mas, né, se você tem um hábito de comer pão todos os dias, enfim, isso não necessariamente é um problema, a menos que, ele não, seja consumido em excesso, ou a menos que ele tenha, seja consumido em um momento que vai prejudicar a atividade que você vai fazer, né, então pensar sempre no contexto do equilíbrio é importante, né, pra gente encontrar realmente o ponto de como seguir, né, nessa caminhada. É, então, e aí falando um pouco sobre os alimentos industrializados, né, é importante a gente desmistificar algumas coisas, e aí eu vou puxar um pouco pra minha área, trabalho com nutrição infantil, né, nutrição e alimentação infantil, e aí a gente vê, é, que muitas, muitos pais, enfim, acabam consumindo eles e dão pras crianças, né, então, os alimentos que são extremamente ricos em açúcar, então, suco de caixa, né, com várias figurinhas pra criança, é, é, iogurtes em geral, né, de diversas marcas, quando eles são favorizados, né, quando eles têm sabor, normalmente eles contêm uma quantidade de açúcar, que já tem estudos recentes, mostrando que o açúcar que está contido dentro desse iogurte, é tão alto, né, tem tanta quantidade, quanto nos sucos de caixa, quanto nos refrigerantes, então, na verdade, não existe diferença entre dar o refrigerante, o suco de caixa, e o iogurte, que já está, é, flavorizado, porque todos eles têm quantidades excessivas de açúcar, né, então, é, eu falei que são alimentos normalmente oferecidos pra criança, mas, diversos adultos consomem todos esses, vários alimentos, né, farinhas, pra mingau, enfim, vários desses alimentos, eles já contêm uma quantidade muito grande de açúcar, né, é, achocolatados em pó, em geral, elas também já vêm adoçados, e tem pessoas que ainda adoçam, então, o problema, às vezes, não é nem o quanto ela adoça ali depois, mas o problema é a quantidade de açúcar que já tem dentro daqueles, é, daqueles alimentos, então, já é uma quantidade excessiva, né, uma coisa que é importante a gente ter consciência sobre a produção dos alimentos, desses produtos industrializados, é que, eles, eles duram muito tempo, então, eles são alimentos que são feitos pra durar, porque isso foi a necessidade da nossa sociedade, né, do nosso estilo de vida, eles foram feitos pra durar, e aí, eles contêm uma quantidade enorme de conservantes, né, e quando a gente vai ler a lista dos ingredientes, a gente vê vários, 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 compostos lá, que a gente não sabe, né, em geral, a população não sabe exatamente o que que é, e esses são vários conservantes, esses conservantes, naturalmente, alteram o sabor desses alimentos, e aí, o que que é introduzido, o que que eles colocam, pra poder, é, mascarar o sabor desses conservantes todos, desses compostos todos, que vão manter o tempo de prateleira, né, desses alimentos, açúcar, né, ou sal, então, eles acabam colocando esses alimentos, porque, o açúcar, ele faz bem pro cérebro, como a gente colocou, e o sal, ele é uma característica de, é, o sal, na verdade, a formazinha, né, do sal, ele tem a capacidade de abrir as papilas gustativas aqui na nossa língua, então, a sensação do sabor, ela é mais intensa, então, normalmente, esses alimentos, inclusive, tem sal e açúcar, juntos, porque o sal, abre as papilas, e o açúcar faz papel lá no cérebro, então, realmente, fica tudo muito saboroso, muito bom, pras nossas sensações de prazer, né, então, são alimentos, realmente, que a gente precisa ter um cuidado maior, né, pensar mesmo, escolher os momentos ideais, pra, é, pra poder, realmente, consumir esses alimentos, porque, em grande quantidade, eles, naturalmente, vão levar a diversos distúrbios, né, de peso, e do próprio, é, intestino mesmo, do funcionamento do intestino, de uma maneira geral. Eu mostrei a ela, a geladeira de Estêvão, ela tá tirando aqui a bronca, aí eu, o seu mal, né, falem aqui sobre os alimentos pra criança, que, você devia estar aqui ouvindo, tá, eu tô falando com ela, que eu chego lá no hospital, e a pessoa, olha, porque mucinou, porque dá mania, não sei o que, gente, não é elemento pra criança, a primeira coisa, desmistifica isso, é o contrário, é elemento pra acabar com a salida da criança, que coisa, né, vai continuar trabalhando, é importante, porque eu acredito que a maioria dos pais nem faz, né, lógico que nenhum pai vai fazer com maldade, não sabe, é, entre o não saber e a praticidade, assim, a gente, eu acho que a população, né, que a gente vai atender, é uma população que tem, tem como escolher, né, e já, as pessoas que têm acesso à internet, tem, a população que a gente atende lá, por exemplo, no projeto, não tem como escolher, então assim, o suco de fruta, pra eles, é muito mais caro do que o tang, por exemplo, o tang, todo mundo consome, né, porque eles vão ter escolha, financeiramente falando, mas a gente, tem uma população que tem escolha, e eles escolhem normalmente esses alimentos, não é, é isso que eu tô falando, não é por mal, é porque eles não sabem, né, quando vem a propaganda do suco em pó, com a laranja, vindo da, da fazenda, parece que é natural, não, não é, nem um pouco, mas as pessoas não sabem, né, então esses alimentos, isso é uma letra bem importante, assim, de que nenhum desses alimentos é bom, né, porque a gente, de novo, a gente come, mas é preciso ter o limite, pra não fazer disso, né, crianças também não tem problema comer, desde que não comam só isso, pra gente só ter essa consciência, um dia, vai sair um dia na rua, ninguém vai fazer o suco, às vezes é complicado, tá, o suquinho não tem nenhum problema, mas todos os dias a criança, estando em casa, tomar suco de caixa, não é só um exemplo, é complicado, né, e isso, e vai levar a excesso de peso, perda de saúde, de maneira geral, né, e aí, perda de fúdios vital, enfim, todas as consequências, é sempre. Então, pra finalizar, eu só queria fazer um resumo, né, de tudo que foi discutido aqui, primeiro, é importante colocar que não é pra colocar nenhum desses alimentos que eu citei aqui como não saudáveis, vilões, né, e que não devem nunca mais ser consumidos, então, mais uma vez, eu reforço a importância de a gente ter consciência, né, do que a gente coloca pra dentro do nosso corpo, assim como a gente vai estar buscando a consciência de ter do que sai de dentro de nós, né, da energia que sai de dentro de nós, das palavras que saem de dentro de nós, se a gente tem entendido e estudado a responsabilidade que a gente tem, principalmente dentro da prática mediúnica, né, das emoções que a gente tem, dos pensamentos, né, de como é importante a gente pensar de forma positiva, né, pensando em também ser melhores instrumentos na seara de Deus, a gente precisa também ter consciência do que a gente, do que pode facilitar pra gente os nossos processos, né, nessa caminhada evolutiva, então, assim, é, a ideia é esclarecer, né, de uma maneira, é, clara mesmo, né, colocar tudo de forma clara, pra que a gente tenha essa consciência, e começar também a observar, né, eu acho que toda e qualquer mudança, ela começa da observação, então, se alguém se sentiu tocado por algum ponto que foi colocado aqui, e tá com vontade de fazer alguma mudança, começa a se observar, começa a observar dentro de você o que é aquele alimento, o que é aquela refeição, o que é que, como é que isso, né, repercute no seu organismo, na sua prática mediúnica, começa a perceber, quando você toma café, se faz diferença, se não faz, porque também nós somos seres plurais, a gente tem uma diversidade imensa, né, tem pessoas que são mais sensíveis a umas substâncias, tem pessoas que são bem sensíveis, então, eu acho que tudo começa da observação, observe você, o seu organismo, como é que ele funciona, e encontre o seu limite, né, às vezes, não consigo ficar sem comer carne, tudo bem, né, mas eu tô cuidando muito mais das minhas emoções, e isso é ótimo, é o melhor, né, que se pode fazer naquele momento, as emoções, elas são muito mais, é, determinantes pra nossa prática, né, como foi dito, do que o próprio alimento, mas se eu posso unir as duas coisas, ótimo, se eu não posso, o que é possível pra mim, né, é mais fácil, é mais importante, comer ou não comer carne, ou é mais importante, eu ser indulgente, ou não ser malecente, se eu ser mais indulgente, eu vou focar nisso aqui, e o resto vem como consequência, né, desse processo, né, de esclarecimento, de uma maneira geral. Então, obrigada, é, agradeço a oportunidade, espero contribuir com muitos outros assuntos, a gente pode destrinchar diversos desses temas que a gente colocou aqui hoje, e, até a próxima. Wow!